Essa é uma história de uma galera nova que invade Em qualquer dia, em qualquer hora E as outras dizem por aí que é tal Em vez do centro da cidade, o seu presente é seu futuro E também considerado, seus amigos são firmados E os outros dizem por aí que é tal A Cruz Vermelha! Essa é uma história de uma galera que invade E as outras dizem por aí que é tal Em vez do centro da cidade, o seu presente é seu futuro E também considerado, seus amigos são firmados E as outras dizem por aí que é tal Ela chega com sua galera Sempre empolgada, é Quem quer pra mim ouvir? O baile logo explode Me desculpe Sabe quem briga do lado bem? Eu quero ouvir! Sabe quem briga do lado bem? De novo! E sabe quem briga do lado bem? Sabe quem briga do lado bem? Sabe quem briga do lado bem? Quem? Cuidado com o culto, é que o culto te pega! Pega daqui! Solta a bolacha preta! Jefferson, solte! Demorou! Sai do céu! Demorou! Demorou! Para, 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 quem manda! Demorou! 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 Vamos lá! Pera physicists! Lá, 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 já! Demorou! Derrou! Demorou! Demorou! Demorou, lá, 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 há! Lá, 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 há! E lá! Voltamos novamente Outra vez para a bola Esse bonde é esforça que nunca pode falar A Cruz Vermelha, o Irajá O bonde da crueldade E sempre fazendo as festas No baile da cidade No pavonense, que é o trem clube E na CC Record Fazemos os dias de domingo E vai girar o Japão E vem chegando a Cruz Vermelha Não adianta correr Onde quer que tu se esconde Ela vai pegar você A Cruz Vermelha Lá, 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 lá Cruz Vermelha, o Irajá E lá, 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 lá Tem bola Lá, 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 lá Homenagem pra minha segunda pátria Vem chegando o Irajá Vem zoando na moral É o terror do Rio Essa união Eu venço com a Cruz Vermelha E para sacudir os baileiros E para a noite inteira E com a praça da bandeira A coroa Está subideira E depois vem o outro E depois vem o outro E tudo foi igual E no dia de domingo E para quem gosta de zoar E para quem gosta de zoar Vou dizer como é que é Você encontra alegria, e também muita mulher A equipe vem no comando, o pé lá sacou Quando você chegar, você tem que escolher O pé que quer do lado do ar Terror do Rio E vem chegando a cruz vermelha Tá chegando a cruz vermelha Na hora da porrada, na hora de bater Só você, tá chegando a cruz vermelha Alô, Nilson Um abraço pra todo mundo Uma salva de palma pra cruz vermelha Caiu a grade, caiu a grade